Perdeu o jogo do seu time e tá afim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção, porque lá eles têm replay de até sete dias corridos. Corre pra assinar. O Rodolfo, ele abriu o papo falando da sua trajetória na Globo. Eu queria saber como que você chegou até o Grupo Globo ali. Grupo Globo, né? Globo não, Grupo Globo. Grupo Globo, né? Premiere, Sport TV. Como que você entrou ali? Qual foi o caminho pra chegar? Quando eu trabalhava na CBN de Florianópolis, em 2005 eu estreei fazendo jogos no Premiere para Santa Catarina. De times catarinenses e eventos de Santa Catarina. Então eu fazia os jogos dos times lá que disputavam Série A e B. Aí as jogos do Criciúma, que hoje tá na A. Havaí Figueirense. Enfim, Joinville, que já teve na A. Há pouco tempo tinha Jaraguá Futsal, lembra? Com o Falcão. Transmitia muito Futsal. Sport TV tava toda segunda-feira. Transmitia jogo de seleção. Foi nesse time aí que ele foi pro São Paulo. Ah, eu não lembro depois da trajetória. Porque ele passou muito tempo. Eu acho que ele jogou depois no Jaraguá. Acho que a trajetória marcante do Falcão, depois que ele ganhou um status de celebridade. Foi no Jaraguá. Foi no Jaraguá. Foi no vários títulos. Tinha um patrocinador forte lá. Sim, que era Malvin. 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 Então tinha muito evento. E eu comecei a dividir as funções de narrador de rádio e TV. com vários esportes. Algo que eu gostaria muito de voltar a fazer, que era outros esportes. A gente ganha um carimbo de narrador de futebol. E pensa que a gente não sabe fazer, não. Sabe fazer, mas às vezes estamos nos veículos que não têm direitos e não têm outros eventos. Então eu fiz vôlei com o Marco Freitas, fiz time da CIMED, Unisul de vôlei, Jaraguá de futsal e os times de futebol. Então foi em 2005, sendo frila e na época ganhando mais do que você citou. Olha aí. Sem contar a inflação, né? É, entre a rádio CBN, que era do grupo RBS, lá de Santa Catarina, e o Premier. Mas não era funcionário. Depois eu fui para Porto Alegre, trabalhando na Rádio Gaúcha, que é uma das maiores rádios do Brasil. Brasil. Uma das maiores emissoras de rádio do Brasil. Tive o orgulho de ser narrador dessa emissora. Fui para lá em 2012, também como narrador de rádio, apresentador de TV, também na época da TV Com, lá de Porto Alegre, porque fazia também TV em Florianópolis, e narrando os Jogos da Dupla Grenal. Na saída do Jader Rocha e do Marco De Vargas, o Jader foi para o Sport TV e o De Vargas foi para a Fox, e eu assumi a função de narrador no Rio Grande do Sul dos Jogos da Dupla Grenal. Aí teve menos outros esportes e foi mais focado no futebol, que tinha Dupla Grenal, tinha Juventude, Caxias, Brasil de Pelotas. E foi ali que eu recebi a proposta para sair do grupo RBS, na época, para sair do rádio e me dedicar apenas ao Sport TV. Eu recebi um convite lá no Rio Grande do Sul para ser funcionário do grupo Globo. Foi assim que começou. Depois eu fiz a Olimpíada, não fui escalado para a Copa do Mundo na época do Sport TV, mas fiz bons jogos, fiz inclusive na campanha do Grêmio, na Libertadores de 2017, fiz o duelo entre o Grêmio e o Godoy Cruz, ida e volta lá na Argentina, em Mendoza. Fiz inúmeros grenais, todos aqueles grenais de briga de D'Alessandro com o Maicon ali com o árbitro, era eu que estava narrando, narrei muitos eventos. Jogos também em outros estados, mas mais concentrado no Sul. Foi aí que começou, fui até 2019. Aí em 2019, eles começaram a união ali com o Globo, o Globo Esporte, enfim. Começou a mudar o departamento, ele ficou tudo. Começou a enxugar, eu comecei a ficar fora de evento. Se você quer um narrador descontente, você tira ele da escala. Tirou da escala qualquer narrador, não é o Luiz Alain? Qualquer narrador, você não está na escala, você não quer. O cara fica sem... Fica uma zona de desconforto. Foi onde eu recebi uma proposta do Dazon, que estava chegando ao Brasil, muito forte, com Copa Sul-Americana. Depois chegou o campeonato italiano, francês. Premier League, né? Premier League, duas... FA Cup. FA Cup, dois jogos de rodada da Premier League. Me fazendo uma proposta muito boa. E eu consegui entrar num acordo lá com o pessoal do Esporte TV. Dizendo, vocês não estão me escalando, porque agora é tudo tubo. Então, quem sabe a gente faz um bem bolado aí. Me liberaram de boa e eu, na mesma semana, já estreei fazendo o jogo do Fluminense contra o Penharol na Copa Sul-Americana no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, foi... Sendo bem sucinto, foi essa a minha passagem no Esporte TV. Mas foi uma passagem bem legal. Não tenho absolutamente nada a dizer. Tenho vários amigos lá até hoje. E foi um ciclo, né? É difícil, cara, crescer numa emissora como a Globo sendo muito a cara de um estado, assim. E ainda mais, assim, pô, a gente tá falando de um estado que é importantíssimo pro futebol brasileiro. Tem talvez o maior clássico, né? Que é, mas assim, que é, pô, tem... Eu sempre brinco, eu falo assim, pô, tem mais libertadores e mundial no Rio Grande do Sul do que no Rio de Janeiro. E, né, e tem dois grandes só. E ainda, só que assim, em termos de mídia, eles reclamam muito da cobertura nacional. Sim, sim, sim. Reclamam muito, porque é muito... A imprensa do... A imprensa do... A imprensa do... Exatamente. A imprensa do... 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 É claro que como se fosse a imprensa do mal. Exato, exatamente. Cara, foda, deve ser foda. Cara, ao mesmo tempo, eu, depois dali, hoje eu estou no SBT, transmitindo grandes eventos, Champions, vem aí Copa Sul-Americana, acho que foi tudo, tudo é uma questão de momento, de ciclo. Não teve uma certa amargura de sair? Não, não, não. Zero, zero amargura. Legal. Não tem nenhum tipo de amargura. E aí falando... Eu respeito hierarquias. Ah, sim. Eu respeito a hierarquia. Mas a gente está sempre incomodado querendo... É, querendo o jogo. É igual jogador no banco, né? Querendo o jogo. Eu quero jogar, eu quero narrar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Ah, cara, eu me sinto apto para fazer qualquer tipo de evento. Seja lá, hoje, ontem. Mas a gente tem que respeitar as hierarquias bem estabelecidas. Isso existe em qualquer emissora. Aqui nas rádios de São Paulo, os narradores dos número um são os mesmos há muito tempo. Então é uma hierarquia ali já estabelecida. E para mudar a hierarquia, geralmente se muda de empresa. Não é verdade? Sim. Se muda de empresa. A gente viu aí na ESPN, né? Os queridos Prieto e João Guilherme saíram. Paulo Andrade explodiu. Já era estourado, né? Mas, né? Junto com o Rogan. Excelentes narradores. Excelentes. Top de linha. Mas é isso. Quando você tem uma mudança de cadeira, de hierarquia, os outros conseguem subir. Por isso que é a minha frase que eu falo que os melhores narradores são os que fazem os melhores eventos. Não, tem todo sentido. São os melhores porque fazem os melhores eventos ou fazem os melhores eventos porque são os melhores? Então, mas aí quem tem que me responder é você. Não, eu deixei claro isso aí. Eu deixei claro na minha frase. Não, mas não, sabe por quê? Porque assim, eu fico pensando, muitas vezes a gente conversa com várias pessoas aqui e aí a gente ouve do tipo assim, cara, esse meio muitas vezes não é só a competência que leva o cara lá pra cima, mas é muitas vezes o lido do cara internamente dentro da empresa. Já ouvi muito relato de caras que são considerados muito bons tecnicamente, mas de repente não tem um lido muito bom com a produção, tem um certo destrato com a produção. Sei lá, o cara na sonoplastia, o cara faz uma cagada, o cara manda o cara pra aquele lugar. É difícil, né? É difícil. Já, ao mesmo tempo já ouvi relatos de caras que, muitas vezes, profissionais, assim, os caras falam mais em off, não são considerados tecnicamente tão brilhantes, mas são doces de pessoa, pessoas maravilhosas. Ah, tem de todo tipo, Rodolfo. Você acha que o que mais manda é a competência ou é o lido? Primeiro é a competência. Penso que a competência vem sempre em primeiro lugar. Agora, tem uma frase do Alex Cabeção, ex-Palmeiras, ex-Curitiba, Fenerbahçe, seleção brasileira, sobre o futebol que dá pra fazer pra qualquer profissão. Lembra que ele falou o seguinte, que os escolhidos, a seleção, ela é convocada, não são os melhores. São os melhores na cabeça do técnico. Sim. Não são os 11 melhores que jogam, são os 11 escolhidos do técnico. Isso vale pra qualquer profissão, se você é melhor ou não, você tá ali, uma pessoa que tá paga pra isso, pra avaliar, pra gerir todo aquele movimento, observa que não. Aquele tá mais pronto, esse me dá mais resultado, esse vende, tem uma publicidade em torno dele muito maior, seguidores também, que tem isso também, seguidores. E é isso. Mas a competência vem em primeiro lugar. Independente disso, por isso que eu falo, eu respeito, sou um cara fiel à hierarquia. Mas tô sempre disponível, tá? Tô sempre disponível.